Olá, meu bom retiro! Eu tô aqui na Flashdol pra mostrar pra vocês promoção de até 40%. Tem vestidos, tem macacão, tem de laser, gente, opções incríveis pra vocês terem na loja e com o melhor, desconto progressivo. Quanto mais peças você levar, maior vai ser o seu desconto. Quem tá precisando de vestido pra madrinha de manhã, tem vestidos pra noite. Gente, olha que chique os detalhes desse vestido. Todo bordado na cintura, nas alças e com bastante volume. Tem também conjuntinhos, vocês podem vender separados ou como conjunto. Tem esse vestido perfeito, ele é bem cara, versátil. Então, se você tá precisando de peças elegantes, de peça, formatura, é aqui na Flashdol. Já pede o catálogo pra seu especialista e vai arrasar nas vendas.